Galera, saca só isso, mano, tamo quase chegando no nível 900 aqui, mano, já tamo no 880, e sabe o que isso significa? Liberamos um mob novo aqui na nossa área, véi, não só um, dois na verdade, a gente tinha liberado o golfinho, já liberou o boneco de neve e o golem, rapaziada, o golem, véi! Eu vou fazer agora pra nós um golem nível 5, eu tenho aqui 4 estrelas cadenta e vai dar certinho. Deixa eu pegar uma espada lisa aqui, sem pilhagem, que aí ela não varia o hit, ó, só pra vocês verem. A galera tá formando, por enquanto, nesse boneco de neve nível 4, que nasceu naturalmente, por enquanto é o melhor que tem, ele tá dando 20 mil cabeça. Não tá piscando ali porque não tem pilhagem, tá? É só pegar uma espada com pilhagem e ele vai ficar variando. Aí fica meio ruim de ver, por isso que eu peguei uma espada lisa aqui só pra ver o que que tá compensando, ó. Esse aqui tá dando 20 mil. Um boneco de neve nível 2 tá dando 12 mil. Uma abelha, 4 estrela, tá dando 15 mil. Papagaio, tá dando 12. A lhama, menos ainda, 8 mil. O golfinho já começa a melhorar, 15 mil, beleza. O golem, 0 estrela, tá dando 8 mil. Mas, eu vou tacar aqui, véi, todas essas estrelinhas e agora a gente tem um golem nível 5. Olha isso, 26 mil, véi, por hit com uma espada bosta, uma espada lisa que eu peguei agora. Chega aí, rapaziada, chega aí todo mundo que agora é o negócio que vai render. De 20 mil, a gente tem um golem aqui que já tá dando 25 mil, 26. Ele vai durar um tempão porque ele tem muita vida. Cara, nós vai formar muita cabeça aqui, beleza. Agora vamos deixar a espada de lado e falar um pouquinho das relíquias. Como que a gente consegue pegar nível tão alto? Vocês sabem que cada conta do clã tem um objetivo. A minha é farm pra pegar nível e upar ali a área, entendeu? Aí tem o pessoal que farma na área pra farmar cabeça. E tem o pessoal que farma aqui na mina com essa conta. Vários contas, né? Mas essa aqui é a principal. Com a melhor picareta que tem pra pegar as comidas de pet, que a gente usa ali, né? Pra evoluir os pet, que por sinal a gente tá muito bem já. Os pet que já tô nível 58, 56. Tá dando quase 30 vezes de bônus. Olha isso, mano. 29.8. Tá muito roubado. Isso graças aos pets e as relíquias, né? No caso, as relíquias aqui da minha conta, que já tá full, a gente tá focando em relíquias de cacto, relíquias de cash, porque o foco aqui é a farm, entendeu? Aí a gente vai trocando ali entre o clã, as figurinhas, e deixa cada uma com seu objetivo. Beleza. Agora aqui na conta da mina, as relíquias, o objetivo dela é pepitas, entendeu? Vêm outras coisas junto aqui, sim, mas pode ver que todas têm o bônus de pepitas. Porque esse que é o objetivo dessa conta, farmar pepitas. E ó, já tá dando um bônus de quase duas vezes. E ainda falta uma relíquia pra gente fechar as seis aqui, o poder máximo. E eu quero fazer isso agora, ver se a gente consegue. Já tô ali com 6.700 pepitas. Eu preciso pegar ali 6.900. Que aí eu já consigo comprar três de uma vez, véi. Cada uma custa 2.300, então vai dar certinho. E olha só como vem rápido. Já aparece aqui, ganhei mais cinco, ganhei mais três, ganhei mais uma. Isso por quê? Por vários motivos. Porque a picareta tá nível alto, já tá nível 2.000. Tá com 1% de chance ali, tá muito bom. Segundo, tem os encantamentos aqui, né, especiais. A gente maximizou a super área. Então pode ver que ele tá ativando direto essa mini explosão aqui, ó. Que é a super área. É muito bom. Aí também tem os outros encantamentos aqui. Que a gente upa com cash. E cash a gente tem muito, né. É por causa da minha conta ali da farm. Que a gente fica upando em nível. Então tem cash infinito ali, dá pra poupar muitos níveis. E basicamente uma conta ajuda a outra, entendeu? E essas contas estão sempre online. A gente reveza ali entre o clã, todo mundo farmando. 24 horas por dia, por isso que a gente tá tão bem. Olha ali, já estamos chegando a 6.800 pepitas. Eu preciso pegar 6.900. Aí eu já compro mais três ali. Nossa, vai ficar mais OP ainda, véi. Vocês vão ver só. Agora em questão as comidas. Presta atenção ali na minha hotbar. Tá enchendo ali, tá vendo que tá com 42. Daqui a pouco já vai piscar, já vai atualizar ali. Tá bem rapidinho de vir comida também. Só porque eu falei, tá demorando pra vir aí. Aí ó, já foi pra 45. Mas olha só os baús dessa conta. Aqui tem baús e baús cheio de comida. Daí quando enche a gente transfere lá pra outra. Aí tem aqui os boosters também que a gente vai guardando. Aí os boosters de cash eu uso ali na plantação. Os boosters de cabeça os cara usa lá. Agora formando igual ali nível 5. E todas as peças se encaixam. Olha só, já tamo ali com mais um pack de comida. Já tamo chegando ali. 6.900 pepitas. OP o nível da careta. Nossa, mas tá um flojo aqui na tela. Sinistro. E se eu conseguir a sexta relíquia ali com bônus de pepita. Cara, vai ficar ainda melhor. Eu só preciso pegar aqui mais 50 pepitas. Agora ela fica na scoreboarding. Ela não veio pro inventário. É bem melhor, não lota o inventário. É só delícia, véi. 6.889. Já veio mais umas ali. Só atualizar. Eu acho que já deu aqui, rapaziada. Acho que já deu. Vamos comprar as nossas relíquias. Aqui, loja de relíquias. Eu tô comprando só da mística. A mais cara que tem. Uma, duas, três. E não deu a terceira. Ai, faltou um pouquinho. Pera aí, pera aí. Faltou 4 pepitas. Mas calma lá. O que que eu ganhei nessas? Opa! Ganhamos! Bônus em pepitas. Nem vai precisar a terceira, cara. Já deu ali, véi. E, nossa, véi. Deu o melhor possível. 1.49, véi. O máximo que pode vir numa relíquia. O maior bônus é 1.5. A gente ganhou 1.49 em pepitas. Que é justamente o que eu quero. Então, olha só. Eu vou ativar ela aqui. Aí, ela foi pra cá. Fechou o nosso combo aqui. Aí, 6 dando bônus em pepitas. O nosso atributo vai pra quanto? Foi pra 2.5, bicho. Lembra que tava com quase 2? Agora tá com 2.5. Tá mais OP ainda, véi. Tá, não tem como ficar mais OP aqui, isso? Tem. Na verdade, agora a gente vai substituindo, né? Agora que preencheu os 6 slots. Eu posso tentar ganhar aqui, ó. Tipo, essa aqui tá fraquinha. Tá com 1.3. Eu posso tentar ganhar uma outra ali de 1.4, 1.5 e substituir ela, entendeu? Aí, ó. Já consegui comprar a terceira. Vamos vir aqui e vamos ver se a gente ganha. Comprei. O que que veio? Opa! Mais uma! Nem ferrando. 1.49 também, véi. Vai segurando, moleque! Essa aqui não serve. Não veio bônus em pepita. Mas essa aqui serve, véi. Já vamos substituir aqui. Vai ficar melhor ainda, ó. A pior que eu tenho, que nós temos, é essa. Eu vou tirar ela e vou ativar essa outra aqui no lugar. Aí o nosso atributos vai pra quanto? 3.6, véi. Meu irmão, que que é isso aqui? Nós já tava o P ganhando o dobro. Agora nós tá ganhando 3 vezes mais, véi. Mais do que 3 vezes. Olha como tá vindo. 3.5.5 ali. Não para de aparecer na tela, mano. Nós vai formar muita relique aqui. Nós vai agora substituindo aqui as outras, né? Que não são tão boas. Tipo, essa aqui. 1.39. Dá pra botar uma 1.5 ali ainda. Substituir e deixar todas as melhores. E as outras que não servem. Tipo essa aqui que tem cash e experiência. A gente manda lá pra minha conta. Que é o que a gente precisa lá. Inclusive, já vamos mandar um trade ali. Tem bastante comida. Já dá pra trocar. Já mandamos as pepitas. E já aproveitamos o trade ali pra mandar as comidas também. É, galera. Na verdade, não vai rolar. Pelo menos não agora. Porque já atingiu o limite de trade diário. Mas depois que liberar. A gente transfere ali. E vai atualizando aqui, né? As nossas relíquias. Botando melhores. Pra gente conseguir upar ainda mais rápido. Tudo bem. Depois de transferir. Não podemos perder tempo aqui. E ficar parando de formar. Senão os caras passam a nós, véi. Olha como que tá a situação aqui no cash top. Tô em primeiro ainda. Tô. Mas tem um cara aqui que já tá na nossa cola, véi. Quase pegando nós. Não dá pra parar de formar. Senão eles passam a gente no cash. Passam a gente ali no nível. Por enquanto a gente ainda é o top 1. Então temos que manter aqui. Inclusive, hoje. Dá pra nós comprar as look block de Natal, rapaziada. É só um item por vídeo. E hoje vai ser isso, véi. Deixa eu dar um barra chopper aqui. Look blocks. Vou comprar 5 dessa belezinha. Porque olha só. Ela pode vir muita coisa boa. Essa aqui é a de espada. Tá? Que tem todas as skins lá. A melhor é a de Netherite. Que vai 50%. A de Natal. Deixa eu devirir uma aqui que dá 65. E uma que dá 75%, véi. É muito OP. Se eu conseguir ganhar uma belezinha dessa aqui. Colocar lá farmando no golem nível 5. Cara, a gente vai conseguir ganhar muita cabeça lá, véi. O negócio vai ficar roubado. Então vamos abrir aqui essas belezinhas. Tá abrindo. O que será que eu vou ganhar, véi? Pode ser que venha booster também. Opa. Estrela cadente. É bom, mas não vale tudo isso, não. Opa. Booster de cacto. Esse aqui é bom pra nós. Pra gente ganhar mais cacto aqui na farm. Mas não é ainda os melhores itens aqui da caixa, véi. Vamos ver. Opa. Um barra baú. Isso também não é tão bom assim. Só vai expandir aqui o meu baú. Vai vir mais um. Mas eu tô com espaço de sobra. Então não adianta de muita coisa por enquanto. Tô com azar, véi. Tem mais duas aqui pra gente abrir. Vamos lá, véi. Capricha agora. Capricha. Boa. Estrela cadente. Sabe de uma coisa? Eu já tô irritado já nessa porra, morô? Ih, bagaceira. Só sobrou uma, véi. Vamos lá. Última. A última, rapaziada. Agora vai vir a melhor skin que tem ali. Outro booster. Opa. Booster de cash cinco vezes. Uma hora. Esse booster é brabo, véi. Aqui, ó. Acabou o meu booster. Já tá dando menos cash ali. Se vocês olharem o atributos, saca só. Antes de só dar selic, já tem um bônus alto lá. Beleza. Agora, eu vou ativar esses boosters de cash e de cactos. Multiplicando aqui. Então, olha só. O cacto, só com a selic, já tá dando um bônus bom também. Eu vou ativar o cinco vezes de cash e o três vezes de cacto. Olha como que vai ficar. O cacto foi pra quatro vezes e o cash tá pra sete vezes, mano. Quebra aqui um coisinha. Já tá dando muito mais ali embaixo, tá vendo? Tá com a venda automática ali. Nossa, mano. Agora é só formar, véi. Agora nós vamos rushar aqui até pegar o próximo prestígio. Que já tá aqui, ó. Já tamo. No novecentos e setenta e cinco. Depois desse, acho que já vai ir pro mil, véi. Sim, véi. Tamo chegando no nível mil, cara. Oitocentos e noventa e nove. Já vamos pegar aqui o novecentos. Deixa eu gastar esses cactos, véi. Já vai dar pra botar aqui, nossa, uns cem nível de fortuna. Quase. Mas já vamos tacar tudo aqui. Aproveitar que a gente tá com um monte de booster ali ativado. Já tá dando quase mil... Mil não. Um milhão de cash por bloco que eu tô quebrando. Já peguei nível novecentos. Agora a gente vai rushar aqui até o novecentos e setenta e cinco. E sim, isso vai demorar um pouquinho. Opa, talvez não tanto. Ativou o booster de experiência aqui, véi. Dez minutos no servidor. Quantos níveis será que eu vou conseguir pegar com esses dez minutos com o booster global lá? Não sei. Vamos ver. Eu não sei. Aí, galera. Vai acabar daqui a pouco, eu acho, o evento. Tô vendo que no horário do PC já deu quase, mano. Será que eu consigo pegar os setenta e cinco antes, mano? Já tô nível sessenta e oito. Dei muita sorte que começou o evento ali de XP justamente agora. Dei sorte nas pepitas lá também. Veio duas das melhores que eu queria. Dei azar na caixa ali, né? Na lookblock ali não deu boa. Mas se você quiser tentar a sorte, usa ali o cupom natal que tava aparecendo aqui, ó, no chat. Agora o evento ainda não apareceu que finalizou. Vamos aproveitar aqui. Já tamo novecentos e setenta. Preciso pegar novecentos e setenta e cinco, véi. Pra já upar o próximo prestígio. Setenta e três já tamo. Bora, véi. Vai dar aproximadamente setenta e cinco níveis em dez minutos, cara. Sabe o que isso significa? Que não está muito bem na parada, véi. Tipo, os nível novecentos é nível alto, véi. Isso aqui é extremamente difícil de upar. A gente só conseguiu porque a gente tem os pets bolados ali, né? Dando muita multiplicação. E tá aí. Consegui o... Nossa, véi. Certinho. Acabou o evento. Consegui o prestígio. Tá lá. Dez minutos. Setenta e cinco níveis. Agora eu vou upar o prestígio ali. Vai perder o goleta nível cinco. Vai. Mas... A gente não pode perder tempo, né, mano? Se a gente ficar esperando os caras farmarem ali, os inimigos passam a nós. Então vamos lá. Barra prestígio. Agora sim, véi. Ó. O pay. Vai resetar tudo pra jogar a tirica aqui de novo. Deu até uma travadinha. Que medo. Que medo. Sumiu o goleta nível cinco. F, rapaziada. Mas já vai voltar aí. Relaxa. Agora os primeiros níveis na farm vocês sabem que é muito fácil. E eu descobri que farmando em círculo é ainda mais rápido. Olha a velocidade que eu tô upando ali, meu amigo. Se você farmar assim, é bom no início. Quando a tua farm é pequena. Tá ligado? Não adianta farmar em círculo quando a tua farm é desse tamanho aqui, né? Você vai ficar quebrando assim. Num rei de porcaria nenhuma. Mais que a nossa farm aqui já tá uma evolução grande aqui, né? Já tá com bastante raio. Já tá compensando. Eu olhei ali na scoreboard. Tá dando mais rápido se você farmar assim, ó. Em círculo com barra fly. Compensa mais. Mas, que nem eu falei. Depende do tamanho, tá ligado? Talvez pra você aí ainda não compense. Olha só, mano. Já estamos no nível setenta. Os primeiros aqui é absurdo e fácil. E agora, o prestígio, ele vai até o mil, véi. Sim, agora a gente vai chegar aqui no nível mil.